E aí galera, beleza? De volta aqui com o Lies of Pia, exatamente de onde paramos, tanto que eu nem peguei meus ergos lá que eu perdi na parte passada. Vamos lá, dar continuidade aqui. Lembrando que você não é inscrito no canal, já se inscreve aí pra dar uma força. E, vamos que vamos. Agora eu posso colocar a mãozinha aqui, porque abriu o atalho, né? Porra. Na parte passada eu morri de vacila, porque eu tô descendo aqui embaixo antes, pra ter desbloqueado o atalho, né? Aí eu vacilei demais. É esse que tira. Aqui, eu vou colocar um item pra jogar naquele bicho lá, mas não vai dar não. Deixa eu ver o que eu vou poder tacar nele aqui pra nós. Ó, tem muita coisa pra gente tacar aqui, pra falar a verdade. Não vai errar não, Pinakito. E a borboleta eu matei. Agora eu não sei se eu matei a borboleta, se eu não matei, porque ela não apareceu de novo, né? Tá. Aqui é na base do pulo. Eu acho que... Eu acho que eu matei a borboleta, mas tive que... Eu peguei um quarto, mas nem sei que aquela borboleta eu trocou, enfim. Tem bastante arremessado aqui pra essa parte aqui, que é bem chata. Eu acho que... Tá pra cair aqui já, né? Pra todo mundo? Tá pra cair aqui já, né? Olha lá, hein? Olha lá quem tá ali. Só me esperando. Bicha sacana, você viu? Você tá vendo esse seco aqui? Um lasco. Amuleto da raposa vermelha. O que esse amuleto faz de bom? Mais três de motricidade e técnica. O que eu tô usando é aumento do limite de peso. Deixa eu ver se eu tirar. Vou ficar um pouco pesado. Mas aumenta a técnica? Ficou muito pesado, mano. Esse bagulho do peso também me incomoda demais aqui no jogo. É muito exagerado. Quer coisinha se fica pesado. Mas eu coloco ele, vai. Vou colocar o do portador mesmo. Fica muito boa. Assertar armas é o limite, hein? Deixa eu ver aqui. O que eu vou fazer com esse bicho aqui, mano? O jogo me quebra é nisso, ó. Fica o cara te pressionando o canto aqui. Você nem vê o que tá acontecendo. E o outro? Eu já caí aqui de uma vez nisso. Tem uma escada. A escada vai pra onde? Tem uma escada lá. Tem uma escada lá. Entendo o bicho. Eu achei pra deixar a arma normal. Ih, rapaz. Aqui. Tem que usar algumas coisas aqui. Tem que usar o oeste. Tem que usar o oeste. Não fala nada não. Deixa a gente ficar quietinho. Fica quieto que é melhor, né? Deixa a gente não se estressar, não. 32 mil de erva ali é sacanagem. Quase que eu me lasco, hein? Quase, mano. Ahn... PQ perigosa. Oh, aqui é perigoso demais isso daqui. Não. Ah, tá certo. Ah, tá certo. E eu acho que esses bichos não tem capacidade de descer aqui Só acho Beleza, beleza, aqui deu certo agora Que tenso, hein Quarto Valeu a pena Valeu a pena Aí ela desliga Ele tá doido pro meu lado É 27 mil, por isso é que era 37, 27 Mesmo assim Não tem qualquer coisa não, porra Não passa não, acho que eu tô querendo inventar moda, hein Eu vou embora, né Já mudei esses bichos já, porra Vou enfrentar eles de novo, pra quê? Sou bobo Subir ali Plataforma aqui Será que vai vir um bicho? Vai dar um chuchão aqui, ferro Tranquilo, tranquilo Tá batendo com outro boneco Acho que é ignorante, hein Tocado Ou se tem alguma coisa ali em cima Não sei Sobe, sobe, sobe Isso realmente não tinha nada Era só Pra deixar a gente Maluco E aí Tchau, tchau. Um elevador ali. Oxi. Prefizeram uma sala pra isso aqui só? Não é possível. Vamos, vamos aqui, vamos ver. O que vai dar aqui? Tá louco, o que o bagulho tá louco? Ai, ai. O que vai dar aqui? Vamos lá. Ixi, a boss. Hum... Porra, ainda bem que tem Stargazer aqui, velho. Salvou, hein? Esse boss aqui... Tenso. Tenebroso. E é passar raiva nisso aqui. Gasta o que a gente tem logo. Ó, o que que eu vou... O que que eu vou upar, mano? Minha vida? Deixa eu ver a pedra do... Cubo. Poderia voltar no Stargazer pra... Ó, tem que falar com o... E tem que... Tem dois quartos pra usar, né? Tem isso também. Os quartos já ajudam, pô. A gente poder upar... Colocar esses quartos aqui... Já vai ajudar. Eu sempre... Oh, quanto tempo você acha que me levaria para me decifrar? Me tempo. Eita! Tudo pronto e tudo o seu. Para um homem... Mas... Apol... Eu já sei onde é esse lugar aí. Tá bom. Quer dizer... Sei mais ou menos, né? A gente vai lá logo decifrar esse enigma aí. Deixa eu pegar os meus... Moeditas de ouros aqui. Um... Aparentely, I... Be careful... Tá fupando isso aqui, né? Ah, a gente vai ter mais um uso do cubo. Maravilha! De ataque. Vou colocar um de ataque aqui. Ah, aprimoramento de ataque letal. Aprimoramento... Aumento a duração de atrapalhamento. Aumento o tempo de artes. Efeito de arma. Isso aqui é bom. As fábulas. Dá pra gente colocar agora o de item. De habilidade, quer dizer. Vamos ver. Aumento a velocidade de recuperação de droga da arma. Aprimora a carga de fábula de bloqueio. Isso aqui é bom também, hein? Redução de consumo de vigor. Só que é meio que enganação isso aqui. Se você bloqueia, você acha que vai encher bastante e encher muito pouco. mais? Redução de consumo de legião. Eu vou colocar aqui lá mesmo. Aprimoramento de carga de fábula de bloqueio. Perfeito. Coloca este. Boa. Isso aqui, pelo que eu andei pesquisando, é uma arma. Mas a gente tem que mentir pra caramba pra gente conseguir pegar essa arma. Eu não sei como é que pega ela direito, não. Mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos decifrar esse enigma aí. Eu me lembro que aquele lugar... Era... Por aqui. Por aqui, ó. Era aqui? Eu acho que é nesse Stargazer aqui. Vamos ver. Vamos procurar esse lugar aí. Eu acho que ela tem um vendedor também. A gente vai enganado. Se tiver alguma coisa boa, a gente já... Faz aquela compra. Tá doido. Acho que a matação do boss eu vou deixar pra próxima parte. Vamos fazer esse enigma aqui. Decifrar. Eu não lembro agora, mano. Direito onde é, mas... Se eu morrer aqui vai ser sacanagem, né? Cheio desses bichos aqui, velho. O bagulho é lá embaixo, tá ligado? Não tem nada a ver aqui. Por que esses bichos vão cair aqui? Não vão cair, não. Vocês não têm coragem? Cara, onde que é esse negócio mesmo? É aqui mesmo. Poxa, ele na cagada dá desgrama aí. Vou falar pra você, viu? Vem, bicho. Os bichos não vêm logo. Ai, que infelizinho. Ih, não pega a foice. Nasceu outro cachorro? É sacanagem. Pensa no nicho ruim. Pensa no inseto ruim. Tá realista. Tem um esquema. Tinha que ter que upar... Upar não. Equipar uma espada. Tinha que ter pego a espada aqui pra dar continuação nesse enigma aqui. Aqui, ó. Equipar essa espada e eu vou mostrar pra ele. Quem é você? Eu faço negócios apenas com os clientes estabelecidos como regula. Oh! É o Mr. Frozen Feast? Eu conheço apenas o lugar de reunião, não o cliente. Eu me desculpe por não te reconhecer. Aqui é o item que eu queria. Eu fiz o item que eu queria. Eu fiz o item que eu queria. Eu fiz o uniforme do que aquele stalker conceitado. Espero que você goste. Me desculpe por mais transações discreetes, se você acertar o meu significado. Espero que você goste. 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 Então tá. Vou voltar para o Stargazer do hotel, então. Loucura, loucura, loucura. E agora? Tem mais muito o que fazer, né? Você está aqui. Estou em uma pedra da Lua do Paco, eu não tenho. Essa é a pedra que está difícil de achar, hein? Está dificílimo de achar essa, mano. Está faltando uma para deixar essa arma no máximo. Foi um erro ter tentado o Paco aquela espada lá, ligado? Está ficando pianista. Está ficando pianista. E aí E aí está embaçado no piano já em E aí O Alidoro novo não vende nada É o Hugo, explorador Porra, sacanagem Não me deram mais nada Eu vou já colocar esse quartzo aqui Deixa eu ver se eu estou doido aqui Não lembro se eu já fiz a coisa já É pra gente colocar o quartzo Dá mó rolê Olha esse rolê Dá pra ter uma escadinha direto pra cá Reta ali, tá ligado? Ai, a volta Caramba, hoje eu já passei do lugar Caraca, velho Achei tão longe Achei tão longe que eu estava dando a volta no negócio Tá Vai ser nessa próxima habilidade Colocar essa manhã da janela de outro dormimento, cara Não tem como, né? Não tem como Pedir item aqui Ver se tem algo bom aqui Pra nos ajudar Primora o efeito de 432 de fábulas Isso é bom, hein? O de 432 de fábulas eu vou colocar Porque ajuda demais E eu estou triste porque eu não consegui O uso do cubo agora Temos 3 E Vamos tentar uma vez lá no boss Vamos lá Tá aqui mesmo Falei que ia deixar pra próxima parte Mas O que ia deixar pra próxima parte Pra gente fazer aqui ainda, né? O que é isso aqui? Ah, tá Aqui não dá Vamos lá Vamos lá Vamos ver qual é que Qual é que é desse boss aqui, mano Vamos fazer nessa parte mesmo Ah Eu tenho 90 e Poucos negócios Ativar o modo easy aqui Bora Yeah Não esqueci de jogar o rebolo da arma. Da arma. Não me ameaça não, não me ameaça não viu O que é isso? Não pega nem de frente? Que negócio? Para lá, tem duas formas, não é? Isso é tão fácil assim, não é? Oh, Simon... O que é isso? 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 E aí E aí o chaco ela cair ela tem que dar um dano em primeiro o que é isso porra não tem condições bom enfrentar mais aqui até a gente ganhar parte que eu ganhar que eu vou postar o Vamos lá. 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 Ai, caralho Aê, caramba Merda Vou colocar a espadinha, hein Vou colocar a espadinha Gramada Oh, Sr. Simon Só você Depois daquela primeira Fui mais umas 5 vezes Troquei para a espada Primeira tentativa com a espada Passei com a katana Fica mais rápida, né A katana consegue bater mais, mano Poxa, mas foi tenso Esse negócio foi trash, hein, mano Tem duas artes da fábula nela ali Que ela ficou ligeira Esse ergo dela aqui não dá para trocar por arma, né 15 mil bagulho dá Acho que é pouco Acho que nessa parte agora a gente consegue pegar A pedra da lua Voltar lá para o polenguinho Com a véia maluca A véia coroca Poxa, essa parte aqui foi tenso, hein Rapaz Que boss chato, velho Primeira parte é tranquila A segunda é mó loucura Você não entende nada O que está acontecendo, velho Me ajudou bastante Foi o O NPC ali, mano Destriou bastante ela, né É o modo fácil Do Lives of P É o NPC, mano A gente reclama Que não tem modo fácil Tem, lógico que tem Também, às vezes A NPC não ajuda muita coisa, né Tá Vai falar com a véia maluca A véia carcomida Ixi Ela foi embora Deixou um disco E uma carta Carta com perfume de cereja É o louco Aí, ó Poxa, véia Por onde você foi, véia? A véia morreu? Ela morreu, né A véia faleceu Meu parceiro Já, Elvis E aí O que que nós Ah A gente vê que esse cachorro Provavelmente não vai ter nada, né Não tem arma Pô, devia dar pra pegar a arma dela Ah, tem, ó Apareceu Quem falou pra você que não dá? Dá Que aparece depois Tem que matar o boss primeiro Tem um amuleto também Após um bloqueio efetivo Não consome droga da arma É Pegar a arma mesmo A arma, ela é bem técnica Olha aí, ó Nossa classe, hein Nossa classe Se é arma de boss Talvez dá pra gente upar, hein Será que é da hora Essa arma aqui? Não cheguei a ver Como é que é o O rolê dela Vamos testar ali Vamos testar essa arminha Olha aí Qual é que é Vixe Vixe Não sei que era pequena Mas é grande É, mas ela A bater demora, hein Pro carregado Carregado é bom LB, Y Ela liga uma ventoinha Miseria, doido Ia Vai ficar legal, hein Ó Tá patiando Caraca Que arma da hora Vou upar ela Apesar que Pra upar ela Eu vou gastar Pedra da lua Que é a que eu preciso Também Pra deixar A katana Ela não vai ficar no máximo Mas Ela não vai ficar no máximo Mas eu vou upar ela Não posso esquecer de gastar Ó, essa aqui eu não posso gastar Pedra da lua Não posso gastar Porque eu preciso Deixar a foice No máximo Então, essa aqui A gente pegar uma pedrinha Durante a próxima Gameplay lá Tem mais um cenário ainda Aí eu Aí eu Nossa É louco Olha só Pô, da hora Da hora, mano Não é zoada não Gostei da arma Gostei, legal, mano Da hora Diferenciadíssima Mas é isso Matamos aí o boss Slashia Pô, deu trabalho Mas ainda tem O outro ainda E tem mais dois Boss Pra falar a verdade Os outros dois Têm duas fases Olha que maravilha Enfim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou Se inscreve no canal Até a próxima Me Fui